Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um boas novas no ar. E hoje no programa boas novas eu tenho a honra de receber para bater um papo. Hoje você, de filho de pastor para filho de pastor aqui. A gente vai conversar um pouco, sabe com quem? Com a cantora Nívia Silvia. Nívia, bem-vinda ao boas novas no ar. Muito bom te receber aqui. Obrigada, a honra é minha estar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso ministério de filho de pastor para filho de pastor. De cantor para cantor, quem dera eu. E estou recebendo também aqui o Felipe Darlan, músico tocando, meu amigo, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, estamos juntos. Um dia eu vou ter uma unha dessa que nem a dele, coisa de músico mesmo. Diz ele que você é coisa de músico que toca muito, sabe? Obrigado, tá, amigo? Deixa eu abençoe aqui. Até antes de cantar, vamos falar alguns causos de filho de pastor? Sim. Quer ver uma curiosidade minha mesmo. Até entendendo e mandando um abraço também para o seu pai, toda a igreja, família. Meu paizão para o seu Marcos Pereira. É, ele é fera. É assim, filho de pastor é tudo, já foi tudo, né? Canta, toca, tira oferta. Porteiro? Tudo, tudo. Limpa, dorme embaixo do banco. Esse foi um pouco o meu cotidiano mesmo. Imagino que seja o seu também. Dormir, durante a reunião, depois não sei o quê. O ministério do seu pai é um ministério muito também de confronto, se é que eu posso falar assim, de vamos no presídio, vamos nas cadeias. Isso fez parte também do teu cotidiano de crescimento? Podia você ir com ele? Sim, sim. Sim, eu até costumo dizer que eu aprendi a cantar dentro da cadeia. Uau! Porque bem pequena, meu pai me levava junto para evangelizar na cadeia com ele. Qual idade, assim? Tu lembra assim? Oito, nove anos. Uma menina de oito anos estava entrando. Porque é um ministério de confronto forte. É verdade, é verdade. E até hoje eu encontro no Brasil pessoas que dizem, te peguei no colo, no presídio tal, para você cantar que você era pequenininha, para o pessoal ver. Olha, que sensacional. Filho na fé espalhado pelo Brasil todo. E assim, o meu pai me dava essa missão. Ele ia pregar e a minha missão era cantar. E eu entendi a importância da música na evangelização, porque de fato a música envolve, ela traz a pessoa, mexe com as emoções. E às vezes homens que a sociedade dizia que eram periculosos ali, no momento do louvor, vendo uma criança cantar, se derramava em lágrimas e resultava em aceitação, em conversão, em libertação. Então, assim, eu construí o meu ministério nesse movimento, né? Em algum momento dava medo, deu medo, assim, até depois, assim, em alguma situação, porque vocês não contavam ou entravam, pelo que eu sei e acompanho o ministério também, Vaguinho vem muito aqui e mostra, mas eu vejo muita coisa na internet, nas redes sociais também, do pastor Marco. Rebelião, aí ele entra em rebelião, né? Assim, já passou com ele alguma situação que você ficou com medo, assim, como pessoa mesmo, meu Deus. Eu acho que até numa evangelização normal, eu entrando da primeira vez, eu ia ficar meio, gente, como é que é esse ambiente? Assim, realmente são 26 anos de estrada, né? E muita coisa aconteceu, muita coisa, mas uma rebelião que teve até notícia nacional aí para todo o Brasil, que aconteceu em 2009 para 2010, lá em Benfica. Na ocasião, quando meu pai foi solicitado, já no terceiro dia que a rebelião já estava acontecendo, já tinha 31 mortos, tinha muita gente e, assim, quando a gente chegou lá... Você acompanhou, você estava presente também lá. Eu estava presente. Quando a gente chegou lá, que eu encontrei a família daqueles presos do lado de fora chorando, pedindo pelo amor de Deus e meu pai disse, olha, eu não tenho o poder de fazer nada, mas eu tenho um Deus que pode e eu acredito que Deus pode mudar essa situação. Nós não fomos ali em nome do homem, mas fomos em nome de Jesus. E quando a gente entrou, pastor, eu confesso que, assim, foi chocante para mim, sabe? Logo na entrada, tinha uns 12 homens amarrados em botijões de gás como refém para morrer. E os presos, rebelados, encapuzados, ameaçando, dizendo que se alguém se aproximasse, matava todo mundo. Quando meu pai chegou, que ele deu o brado, né? Em nome de Jesus, eu ordeno que essa rebelião pare. Em nome de Jesus. Na hora, um dos que estavam encapuzados manifestou uma legião demoníaca ali. Ele estava armado, encapuzado e endemoniado. Sendo que aí, quando ele manifestou o demônio... Seu senhor já estava a 300 metros de distância na hora, meu Deus. Meu pai entendeu que era um movimento de Deus. Porque todos os outros pararam para ver. E aí, quando meu pai, então, tomou a palavra, falou, Senhor, em nome de Jesus, e viu um anjo aqui para me ajudar. Que esse anjo possa amarrar essa legião, não deixar esse homem fazer mais nada. Todos eles recuaram. E ele começou a andar para o interior do presídio, a gente seguindo. E todos os presos seguindo atrás, até que nós chegamos no Pátio Superior, estavam os 800 presos. O que estava manifesto era o líder da rebelião e a gente não sabia. Foi aí que os presos falaram, ele é o líder, o que está acontecendo? E aí, a gente entrou. Era o diabo que estava liberando o mesmo negócio. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Então, isso aí é uma possessão demoníaca. Vocês não podem, na continuação, a isso. Meu pai expulsou aqueles demônios e aí... Enfim, terminou num culto, num apelo... Então, com oito anos, você estava já lá cantando. Com oito anos. Música criança, mas tu ia para cantar. Para cantar. Para louvar. Tu lembra alguma coisa? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. E eu lembro que eu cantava e as pessoas choravam, né? Assim, se entregando para Jesus. Enfim, muita... Já na minha juventude... E eu acho que é uma coisa também, hoje vocês lidam no dia a dia, mas de fato eu acho que sempre traz um remorso, uma dor no coração, porque eu já tive o prazer de conversar e aconselhar algumas pessoas nesse sentido, mas é o que a gente fala. A pessoa vai presa, mas a família também que está fora fica presa junto. É verdade. Ela vai presa junto, né? Acho que vai e a família está lá fora, chora, só... Enfim, ele às vezes trazia o pão da casa. Não é uma situação simples. Esse foi um pouco do... Eu cresci debaixo de banco de igreja. Tu cresceu de trás de grade de prisão. De grade de prisão, é verdade. E eu passei um momento que meu pai foi preso, né? Há pouco tempo aconteceu assim, um reboliço. Isso foi até um propósito de Deus, porque lá dentro da cadeia, ele no meio do convívio ali, os presos, olha, você não tem noção do que era para aqueles homens ter o meu pai ali. Era culto todo dia, era poder de Deus todo dia. Teve avivamento, irmão. E quando eu encontrava isso ali... Paulo e Silas na prisão, canta, é um culto que virou aquilo ali. Quando eu ia para visitá-lo, né? Que aí eu me via na condição de familiar de preso, eu pude ver o outro lado, né? O que é você enfrentar aquela fila na madrugada e todo aquele... Aquilo tudo para você chegar lá. Nesse período, eu imagino que como também cantora, Deus botou canções ou você ouvia canções que te trazem sentimentos e expressam isso. Tem alguma que tu pode cantar para a gente? Sim, foi a que fez surgir o meu novo projeto, Experiência com Deus. Vamos lá, Darlan? Essa canção, quando chegou, ela não é de minha autoria, mas quando ela chegou para mim... O Espírito de Deus ministrou lá no profundo. Porque às vezes a gente olha para a situação e a gente se pergunta... Deus, e aí? O que é que tu vai fazer? Foi onde o Espírito de Deus ministrou dizendo para mim... Não há fracasso para o cristão. Tudo é experiência com Deus. Eu aprendi algumas lições nos desertos que eu passei. Quantas vezes sem entender a minha dor eu silenciei. Nada que acontece é em vão, aceite a minha alma ou não, pois até mesmo a tripulação faz bem para o coração. Produz a paciência, nos dá experiência e me impulsiona a me aproximar de Deus. Deus, em todas as situações, eu sei que Deus comigo está. Até naquela que a dor parece que não vai passar. Eu aprendi uma lição, não há fracasso para o cristão. Tudo é experiência com Deus. E foi dentro dessa experiência que eu vivi, de encontrar meu pai, que sempre foi um herói, sempre foi um grande homem de Deus, que me ensinou o evangelho, que sempre foi um homem corajoso, subia nas favelas, entrava nas prisões, agora preso, sendo acusado de tantas coisas terríveis. Ele foi condenado há 15 anos e ali eu como filha, como ovelha, eu falei, Senhor, e aí? Cadê tudo que Tu me prometeu? Eu acompanhei toda a trajetória. Será, Deus, que realmente vale a pena ser fiel vendo toda essa injustiça acontecer? E aí o Senhor ministrou no meu coração, mostrando para mim que nós não podemos servir a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, seja no momento bom, seja no momento difícil. E quando eu fui visitar o meu pai pela primeira vez, ao contrário do que eu esperava, eu não encontrei ele triste, com raiva, com ódio, com sentimento de vingança, mas eu encontrei ele lá dentro com mais força, dizendo para mim, filha, você precisa continuar. Acontece o que acontecer, o centro de recuperação não pode fechar, a igreja não pode parar de entrar nas bocas de fumos, de entrar na favela e de dizer que o Senhor é Deus e de que Ele é poderoso, porque aqui dentro eu estou fazendo a minha parte, então você faz a sua parte. Já me achou com a pessoa errada, né? Ele quis voltar na prisão, ele falou, rapaz, de prisão eu entendo mais eu do que tu, sai daí, e põe um grande avivamento, né? É verdade. Eu vou para o rápido intervalo, mas volta, a gente continua conversando com a Nívia. Volta já, já. Sou de volta com a cantora Nívia Silva, que tem, assim, um ministério familiar mesmo, né? Desde o pai, ela acompanha muito. É algo muito, muito forte, de muito confronto, muito preparo espiritual, vou falar para você. Estar nesses ambientes e ministrar para presos e depois conversar com familiares, passar pelo drama que passaram, que achou um golpe em toda a igreja, é uma experiência que só quem passou e olha para trás fala assim, obrigado, mas enquanto a gente está vivendo é um turbilhão. Tudo é experiência com Deus. É, eu quero mostrar também para você um trecho do DVD, Profetizando Vida nas Prisões. Veja só. Uau! E com o espírito de profeta, agora eu vou profetizar, e você vai receber o teu milagre. Sopra, vento, dos quatro cantos agora, eu profetizo ossos secos, criei carne agora, ouço ruído em meio a vários ossos se encontrando, Jeová está operando. Eu profetizo, criei nervos, cresçam peles novas, em nome de Jesus, a morte foi embora. Levante a tua mão agora e glorifique, receba a vida. Foi dentro da prisão mesmo. Dentro da 118 DP. Vamos fazer no palco, vamos fazer não sei onde, com o fundo, eu vou fazer um DVD dentro da 108. 118. 118 em? Araruama, no Rio de Janeiro. Isso aí já resume um pouco do chamado mesmo, né? Sim, quando surgiu o... Os músicos, acho que estavam morrendo de medo. Ela estava tremendo de medo. Tu estava tocando com ela? Acho que os músicos falam, meu Deus. Rapaz, depois eles disseram para mim que eles não sabiam se tocavam, se choravam, se prestavam atenção no que estava acontecendo, de tanto assim. E aí, assim, gravar DVD num lugar desse, você não pode ter o luxo de voltar, de errar. Tem que ser um, dois, três, gravando, foi. Ah, sim, porque você tem hora para começar, para terminar. Tem toda a logística ali, né? Do regimento interno. Enfim, engraçado que os presos, todos estavam de branco, você reparou? Foram em homenagem, eu não pedi. Olha só. Foram em homenagem à gravação. Alguns gravaram depoimento, tem no make-off, eles dizendo que se sentiram muito honrados. Nunca imaginaram que alguém quisesse escolher um lugar daquele para uma gravação. Não, eu não conheço. É engraçado que, de vez em quando, tem cantores e tudo. Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Eu tenho essa curiosidade, faço essa pergunta. Qual foi o local mais diferente que você tocou? Vamos falar, às vezes, toquei no shopping, toquei dentro do metrô. Da cadeia. André, André, eu acho que o lugar mais diferente que eu toquei foi na igreja. Porque eu toco dentro da cadeia, eu toco no shopping. Então, acho que o mais diferente, acho que foi numa casa de shows, numa igreja, talvez, o lugar mais diferente. Porque essa é um pouco da realidade e não tem para onde fugir. Claro, e acho que Deus está levantando. Você gravou agora o último CD com a Sony e tudo, mas isso faz muito parte da identidade de vocês, esse ministério com presos. É, não tem como separar a Nívia disso, sabe? Eu cresci, está dentro de mim. Eu aprendi a amar. Aprendi, assim... Eu sei que é importante a gente estar em grandes palcos, em grandes altares. Mas, gente, para mim é uma realização, sabe? Estar ali, porque você vê pessoas se converterem. Você vê famílias sendo restauradas. Isso não tem cachê que pague. Não tem aplausos que comprem isso, sabe? Então, assim, é muito gratificante mesmo. É um ministério... Chama o Felipe para a próxima gravação de DVD. Lá que diga. Ih, já foi. Ele já foi a favela comigo. Já, já, já. Legal, legal. Já botei ele no negócio. Não é fácil, não. Canta mais uma para a gente. Vamos cantar... Vamos cantar mais uma. Olha só, eu quero cantar... Um trechinho. É um trechinho de uma canção que está no meu novo CD. Legal. Que tem por título No Odre. Essa canção também a gente lançou agora há pouquinho tempo o videoclipe dela, né? Ela fala... Daqui a pouco eu vou mostrar também o canal dela no YouTube, mas a gente fala disso aí também. Vamos lá. Ela fala sobre o processo. Eu costumo dizer que todo processo tem suas fases. E nenhuma fase pode ser eliminada. Você precisa viver fase por fase. Porém, tem um detalhe. Cada processo, o mais difícil que ele seja, ele tem um resultado no final. E se você conseguir passar por tudo, o resultado é sempre excelente. O negócio é você aguentar firme em Deus. Estou no processo. Não está sendo fácil adorar assim. Amassado e pisado e prensado. E neste lagar estou sendo confrontado. Está doendo sim. Preciso resistir. Está doendo, mas me fazes forte. Sei que estás mudando minha sorte. E extraindo de mim sua essência. Todo meu orgulho eu quebrei. E minhas vontades eu deixei. E minhas vontades eu deixei. É pra me fazer melhor. É pra me fazer mais forte. Toda lágrima que eu derramei. Deus depositou todas no seu odre. É pra me fazer melhor. É pra provar minha fé. Toda vez que eu pensar em desistir. Deus vai me colocar de pé. É isso aí. Ah, linda música, gente. Não tem pra ter não, mas eu pago parabéns de qualquer jeito aqui. Antes de terminar, acho que todas as músicas, você pode ter acesso nas plataformas digitais e acompanhar. Isso. Mas tem o canal também na Nivea, no YouTube, onde faz alguns devocionais. E se você é abençoado pela música dela, gosta, você tem que seguir também e acompanhar. Vou mostrar pra você um trecho de um desses devocionais no YouTube. Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho pra você sobre a canção Experiência com Deus. Em todas as situações, eu sei que Deus comigo está. Até naquelas que a dor, parece que não vai passar. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Existem situações que a gente olha ao nosso redor e a gente pensa que o mundo acabou. A gente pensa, não vou conseguir, não vai dar, mas o Senhor, Ele prova que Ele é Deus e que Ele jamais vai deixar um filho seu desamparado. Show, show, show. Obrigada demais. Obrigada. Eu estava bom já. Você pode acompanhar, bota lá no YouTube. Isso, Nivea Silva Oficial. Oficial. Segue no canal, sempre tem vídeo novo pra você acompanhar. Com certeza. Obrigada pela presença. Obrigada, pastor. Deus abençoe você, toda a família. Amém. Irmãozão, obrigado também. Deus te abençoe. No próximo que for lá, ela tem que te levar lá pra sentir a pressão, tá bom? Obrigado, querido. A gente vai pro rápido break. E daqui a pouco eu volto pra falar com os semeadores em todo lugar do Brasil. E aí, você tá gostando desse Boas Novas Não? Programa sensacional. Olha, eu quero falar também nesse bloco com você que é semeador da Rede Boas Novas. Os nossos números estão aparecendo aqui embaixo. Nós precisamos muito da sua contribuição pra continuar produzindo novos programas, pra manter o que já é feito e também pra fazer uma expansão. Talvez nós estejamos vivendo uma das épocas de mais custo da Rede Boas Novas na sua história, não apenas por causa de inflação, crise ou qualquer outra coisa, mas nós vivimos um processo de troca de tecnologia na televisão brasileira. Eu acho que todos vocês já ouviram falar, em várias televisões se fala sobre digitalização. Não, TV analógica e TV digital. O processo de mudança, né, de evolução de uma TV analógica pra uma TV digital é um processo muito caro. E nós, na Boas Novas, estamos vivendo esse processo nesse momento. Nós, se eu não me engano, em toda a Rede já temos, olha, Manaus no Amazonas, que é a casa onde iniciou a Rede Boas Novas. Já foi digitalizada, foi a primeira. Belém do Pará, que também foi um segundo local muito significativo pra Boas Novas. No Sudeste temos Rio de Janeiro, temos São Paulo, temos Minas Gerais também, e aí já indo mais pro Centro-Oeste, Brasília. Se eu não me engano, também no Norte, Porto Velho. Só que existem ainda necessidade de digitalização de pelo menos 15 canais espalhados por todo o Brasil. Por isso que eu quero falar com você, direto na Central de Semeadores, com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, André. Eu expliquei aqui, deu pano de fundo do tamanho do desafio que nós temos. Isso aí. E o Ismael, André, lá de Itacoaquecetúbo, ali, decorei bem, tá vendo? É difícil de falar. Pois é, por um ano de treinamento. Aí uma coisa interessante, André, logo no início ele não tava pegando muito sinal, né? A gente também tá naquela fase de ajuste ali no canal, lá em São Paulo, mas agora ele tá dizendo que a televisão dele tá dando a informação que a qualidade do nosso sinal tá de 97% a 100%. Então tá muito bem, não é verdade? O que é uma nota dessa lá no meu colégio, 97% a 10%, de 9,7% a 10%. Tá bom demais, tá quase perfeito. Tá aprovado, não é verdade? Então parabéns aí o pessoal de Itacoaquecetúbo, o Ismael, todo o pessoal de São Paulo, Deus abençoe. Gente, vamos semear, tá certo? Porque, olha, investimento enorme aí pra você receber esse sinal, essa programação abençoada. Pessoal, vamos semear, vem semear, entenda o projeto, abre o coração aí pra você compreender a chamada de Deus na sua vida pra ser o semeador. Vem semear. Vem semear, você pode fazer isso de vários modos. Aqui embaixo você tá vendo as contas bancárias, pode ligar por telefone, pode usar o WhatsApp se você também não quiser gastar seu crédito, enfim, às vezes por ter custos altos e tudo mais, você pode fazer também pela internet no site da Boas Novas, www.boasnovas.tv barra semear. Ou seja, não tem desculpa, se você sente no coração agora, Deus tocou, você é abençoado, gosta da programação, a Rede Boas Novas não tem grandes anunciantes que sustentam ela. Ela vive através de venda de horários para igrejas e de doações e contribuições de semeadores. Então nos ajude a manter a Rede Boas Novas. semeie nela, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse programa, Deus te abençoe, até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau. Tchau.